Começamos com um único objetivo, mostrar para meninas que algumas vezes nem conhecem um computador que elas podem ter, utilizar e até mesmo programar eles e fazer disso sua profissão. A gente queria mostrar isso porque talvez elas não tivessem a oportunidade de descobrir sozinhas, assim como na maioria das vezes não tivemos ninguém para nos mostrar esse caminho. Estamos vivendo a quarta revolução industrial com os avanços na tecnologia. Cada dia que passa, mais e mais profissionais são demandados para essas áreas. Mas onde estão as mulheres? Pesquisas recentes mostram que meninas são incentivadas desde cedo a seguirem áreas relacionadas ao cuidado e criatividade e que meninas se sentem menos confiantes ao se depararem com disciplinas de exatas. Essa conta não fechava e já que o problema ocorre na infância, era lá que a gente precisava atuar. Meninas em situação de vulnerabilidade social podem ser a esperança de muitas famílias que sequer consideram a opção de irem para uma universidade. E assim nasceu o Código X, o Despertar Feminino para a Tecnologia. Atuamos em Ouro Preto, Minas Gerais, ensinando noções de programação para meninas em situação de vulnerabilidade social em idade escolar. Nossas aulas têm como objetivo despertar o interesse delas para as mais diversas tecnologias, de forma leve, divertida e também oferecendo representatividade e acolhimento. Por isso, toda a equipe à frente do projeto são mulheres. O Código X é um espaço reconfortante, feito de mulheres para meninas. Além dessas mulheres que ficam à frente, temos também um programa de apoiadores, que podem ser homens e mulheres e contribuem de diversas formas, doando produto, serviço ou nos ajudando financeiramente. Com a pandemia, tivemos que interromper nossas aulas presenciais, mas nos reestruturamos e começamos uma nova ação, o Código X em Casa. Através do envio de revistinhas produzidas por nós, mantemos o aprendizado das meninas e acompanhamos as dúvidas e o progresso delas com a ajuda de uma equipe de madrinhas que fazem ligações periódicas. O Código X é isso, um coletivo de mulheres apoiando umas às outras e inspirando meninas a serem o que elas quiserem, inclusive programadoras. Música 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 Bem, boa tarde, gente. Eu sou Rodrigo Castro. Eu vou estar nessa última palestra do dia com vocês. E antes, vamos começar com os avisos, né? Os avisos que a gente tem. Ao longo da palestra, façam suas perguntas através do chat. Ao final, serão disponibilizados 20 minutos para responder as perguntas dos participantes. E pedimos a compreensão de vocês, caso haja imprevisto ou interferência em sonhos externos. Então, vamos lá na palestra. Hoje, a gente vai apresentar o doutor Douglas Pires. Ele foi amigo meu do doutorado. Eu estava entrando no doutorado, ele estava saindo, né? Uma excelente pessoa, excelente profissional. Ele é um cientista especializado em aprendizado de máquina. Então, ele trabalhou, ele é formado em bacharel em atenção de computação, né? Trabalhou no... Deixa eu só pegar aqui que não vou... Está dando para enxergar. Ele tem foco em desenvolvimento e abordagem em sílico para aplicações biomédicas. Atualmente, ele é senior lecturer na Digital Health, na escola de computação e informação de sistema na Universidade de Melbourne. Por isso, ele não vai estar aqui presencialmente. Ele gravou um vídeo bem carinhosamente para a gente. Ele vai responder a pergunta, mas por e-mail. No nosso caso, vocês podem fazer a pergunta e a gente vai encaminhar por e-mail para ele. Ele é também pesquisador de saúde pública na FIOCruz, Instituto René Rachu, aqui em Minas Gerais. Também foi pesquisador associado à Universidade de Cambridge. Então, ele é formado em ciência da computação pelo FMG. Ele é nosso egresso de bioinformática também da FMG. E seus interesses de pesquisa incluem a integração de dados clínicos e ônibus em larga escala por meio de aprendizado de máquina, para informar melhor o tratamento e gestão de pacientes. E também tem um pezinho no desenvolvimento de fármacos. Então, com vocês, o Douglas Pires. Olá, bom dia, boa tarde. Meu nome é Douglas Pires e nos próximos 30, 40 minutos, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre interpretação de variantes e o papel da bioinformática nesse processo. Eu queria primeiro agradecer à comissão organizadora, ao Programa Interunidades de Bioinformática da FMG, pelo convite. É um prazer conversar com vocês. Infelizmente, a gente não vai estar podendo conversar de forma síncrona. No momento, eu estou na Austrália, então, por conta do fuso horário, eu tive que gravar a apresentação. Mas, por favor, fiquem à vontade de entrar em contato por e-mail. Meus dados vão estar disponíveis ao final da apresentação. Eu também estou no Twitter, Dr. Douglas Pires. Podem entrar em contato. É um prazer sempre conversar sobre essa área, que tanto me interessa. Bem, só para falar um pouquinho de mim, antes de poder conversar, antes de começar a palestra em si. Eu sou egresso da FMG, eu fiz meu bacharelado em Ciência da Computação. Na FMG, fiz o doutorado em Informática, nesse programa. Logo em seguida, eu fiz dois anos de pós-doutorado na University of Cambridge, na Inglaterra, no Departamento de Bioquímica, onde eu trabalhei com o professor Sir Tom Blundell. E, logo em seguida, retornei ao Brasil como pesquisador em saúde pública na Fiocos Minas, no Instituto René Rachu. E há um ano e meio, eu estou aqui em Melbourne, na Austrália, como um Senior Lecturer in Digital Health, na University of Melbourne, na School of Computing Information Systems. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, e eu espero, ao final dessa palestra, convencê-los da importância da bioinformática em um mundo onde coisas como pandemia podem revolucionar a maneira como a gente tem que lidar com dados genômicos. Eu vou começar, então, compartilhando a minha tela. Espero que consigam ver os slides. Então, o tema de hoje é interpretando variantes genéticas, desde medicina personalizada, a preparação e o combate a uma pandemia. Então, basicamente, o que eu gostaria de falar é sobre o papel da bioinformática nesse processo, e eu espero poder demonstrar isso ao final da palestra por meio de alguns estudos de caso, coisas e áreas que meu grupo vem trabalhando ao longo dos anos, ok? So, a agenda para hoje, o que nós vamos conversar? Nós vamos falar brevemente o que são variações genômicas, como nós vamos interpretá-las, e basicamente dando um pouquinho de motivação do porquê que a gente precisa entender como uma variante genômica pode afetar diferentes fenótipos. Então, basicamente, a gente vai falar um pouquinho sobre cancer e cancer predisposição, sobre a predisposição a câncer. Vamos falar do papel de variantes em doenças genéticas, hereditárias, e na emergência de fenômenos como resistência a antibióticos, entre outros. A gente vai falar um pouquinho do como e da maneira como o meu grupo vem tradicionalmente abordando esse problema. A gente vem tratando isso de um ponto de vista de bioinformática estrutural, tentando utilizar a riqueza de informação acumulada ao longo dos anos em termos de estruturas de proteínas e de structure-based drug discovery. E a maneira como nós temos feito isso é tentando casar tanto dados genômicos, deixa eu ligar isso aqui, dados genômicos quanto dados estruturais usando aprendizado de máquina, ok? Gerando, então, métodos computacionais que vão nos auxiliar a interpretar como variações genômicas podem afetar a estrutura de função proteína e, por consequente, como estes podem dar origem à predisposição a certos tipos de doenças, como o câncer, mas também gerar vantagens evolutivas para catógenos fugirem de drogas e de fármacos, ok? E também vamos falar um pouquinho das perspectivas para o futuro nessa área. Esse tipo de análise, ele tem um papel muito importante e bem aplicado no sentido de guiar tratamento e patient management, mas também no sentido de ter o potencial de monitorar a evolução de patógenos, como, por exemplo, vírus e bactérias, ok? Bem, vamos começar como, como, o que que são variantes genéticas e mutações? Quando a gente está falando de mutante aqui, a gente não está falando de X-Men, nós estamos falando de variações do DNA de organismos. Então, em algum momento, essas variações, considerando aqui o dogma central na biologia, a gente tem o DNA, que é transcrito para RNA, traduzido para proteína, a gente pode ter variações no DNA, ou seja, em regiões quantificadoras de proteínas que vão afetar ou não estruturas de proteínas. Isso é particularmente importante, porque a gente sabe que a estrutura e a função de proteínas são intimamente relacionadas. E mais do que isso, proteínas são macromoléculas muito versáteis, muito interessantes, elas são fantásticas, porque elas desempenham uma gama de funções, certo? E a função está muito relacionada com a estrutura. E o fato é que a maior parte, mais de 3 quartos, talvez próximo de 85%, na verdade, dos alvos de fármacos hoje em dia são proteínas. Então, muitas das vezes, quando na indústria está sendo desenvolvido um novo fármaco, esse fármaco está tentando inibir a função de uma proteína ou modular a função de alguma maneira. E aqui a gente tem o exemplo de um inibidor de BCL2 ligado à proteína. Então, assim, a gente precisa entender melhor como variações no nosso DNA podem afetar a estrutura de proteínas, que isso, obviamente, vai afetar a maneira como a gente desenvolve medicamentos. Como a gente pode pensar, existe uma grande variabilidade genética em todos os organismos, inclusive em seres humanos. Então, nós somos diferentes, nossas proteínas são diferentes. Então, do ponto de vista de desenvolvimento de fármacos, é importante entender como essas mutações podem, eventualmente, afetar fármacos que são desenvolvidos. Então, eles podem ser menos eficazes, dependendo das mutações que a gente carrega, eles podem ser tóxicos e por aí vai. Então, mas mutações são importantes. Elas têm um papel na evolução que introduz diversidade. Diversidade é algo bom. Então, mutações a gente pode, via de regra, dividir em três tipos de efeitos que elas podem ter. Elas podem ser neutras. Então, a maioria das mutações que a gente carrega, elas não são patogênicas. Algumas mutações podem ser benéficas. Elas podem, então, gerar um fitness increase, por exemplo. Para gerar algum tipo de vantagem evolutiva. Por exemplo, uma mutação que diminui a sua susceptibilidade a algum tipo de patógeno. Mas elas são essenciais do ponto de vista evolutivo. Por quê? Por que isso dá em tentar interpretar variações genéticas? Porque a gente quer entender como essas variações estão relacionadas com diferentes fenótipos. A gente sabe que mutações em proteínas, elas podem causar alterações e disfunções. E como proteínas orquestram toda a maquinaria celular, essas podem estar relacionadas com predisposição e surgimento de câncer podem estar relacionadas com diversos tipos de doenças hereditárias. A gente vai discutir um tipo desses hoje. Vamos discutir um tipo de doença, um tipo de doença que leva à predisposição a câncer, que está relacionada à existência de mutações. e também ao surgimento de drug resistance, que é particularmente importante no cenário atual. A gente sabe que demora muito tempo para desenvolver o fármaco novo. Pode demorar mais de uma década, pode custar mais de 2 bilhões de dólares. Muito embora demore tanto tempo, a gente observa que resistência tem surgido cada vez mais cedo. Então, a arms race, a nossa habilidade de gerar novos fármacos, novos antibióticos, e a necessidade de garantir que a resistência não aconteça tão rápido. E mais do que isso, uma vez que a gente tem a habilidade de entender como uma mutação está ligada a um fenótipo, isso abre um leque de possibilidades para tratamentos mais personalizados, para entender um pouquinho melhor como gerenciar pacientes, como entender qual é o melhor tratamento para você, para mim. A gente precisa mudar um pouco a maneira como a gente trata doenças. A gente não pode só tratar a doença, a gente tem que tratar o paciente. E para isso, a gente tem que levar em conta o nosso background genético. E com isso também a gente vai poder entender risco e predisposição, e mais do que isso, entender doenças de um ponto de vista molecular. Isso vai ajudar a entender também a patogênese dessa doença, dessas várias doenças. Mas para isso, a gente não pode, infelizmente, rely solely em wet lab. A gente precisa também de estratégias computacionais que vão ajudar a guiar experimentação. e aí entra a bioinformática. Então, por que interpretar variações genéticas? A gente entende que, uma vez que a gente consegue interpretar variações genéticas, a gente vai ter um melhor entendimento sobre doenças e a predisposição de doenças. Só para dar um exemplo, é estimado que a gente tenha, que existam mais de 10 mil doenças em humanos que são monogênicas. Elas estão relacionadas a problemas limitações atuais são de métodos computacionais para prever se uma mutação vai ser patogênica ou não. Eles tendem a superestimar as mutações que são patogênicas. E, na verdade, se a gente fizer um sequenciamento de pessoas assistindo a essa palestra nesse momento, em média, 50 mutações por pessoa vão ser flagged como patogênicas por métodos tradicionais. Todos estaremos mortinhos da silva. E não é bem esse o caso. Então, existem muitas limitações no que é tomado como estado da arte atualmente. Então, existe uma demanda muito grande para o desenvolvimento de novos métodos computacionais para interpretar essas variações genéticas. E, mais do que isso, uma vez que nós somos capazes de fazer uma interpretação de variantes em high throughput like this quickly, a gente precisa tomar um certo cuidado quando isso toma parte de um processo de diagnóstico e, aplicando esses métodos em populações cada vez mais saudáveis, a gente gera como consequência o que é chamado de over-diagnosis e over-treatment, que também pode ser muito complexo. Por exemplo, dizer, olha, você tem uma mutação que ela está muito relacionada com o câncer e não necessariamente você vai desenvolver o câncer. Então, é algo que precisa ser balanceado também. Então, tem uma questão de ética na aplicação desses métodos computacionais, que é um desafio para o futuro. Então, a gente precisa desenvolver jeitos de ter, um, tratamentos mais personalizados, mas também desenvolver drogas que são mais eficazes. E um dos grandes problemas é como é que a gente vai abordar resistência a fármacos. E essa resistência a fármacos, do ponto de vista molecular, a gente pode lidar tanto do ponto de vista, tanto lidando com, por exemplo, resistência acontecendo em câncer, como resistência acontecendo em um patógeno, em nível molecular, elas podem ser tratadas da mesma maneira. Então, a gente precisa buscar mecanismos computacionais que nos permitam ter um certo tipo de flexibilidade para lidar com resistência onde quer que ela aconteça. Isso vai proporcionar, por exemplo, que nós consigamos drogas mais eficazes e que funcionem para diferentes populações. Infelizmente, no processo de desenvolvimento de fármacos hoje, o fármaco é desenvolvido para European White Male. Isso é um absurdo. E já se mostrou que existe uma eficácia muito diversa para diferentes populações. africana, Edmix, como a do Brasil. Então, é importante que diversidade de populações e, por consequente, as mutações que são frequentes em diferentes populações sejam observadas no processo de desenvolvimento de fármacos, para que eles sejam eficazes para todo mundo. Mais do que isso, a gente, então, consegue também monitorar a evolução de patógenos. Eu vou discutir um pouco mais disso no final. Então, o porquê, a gente discutiu um pouquinho do porquê de interpretação de variantes genéticos, mas um outro motivo é a disponibilidade de dados biológicos. A gente vive num contexto de Big Data e nunca se desenvolveu, nunca se gerou tantos dados biológicos, mas a gente precisa transformar dados em informação e em conhecimento útil. Então, Sequencing Efforts, Esses já estão na ativa há décadas. Durante essa pandemia, mais de 200 mil amostras de coronavírus já foram sequenciadas e depositadas em diversos bancos de dados. Então, é um esforço muito grande para coletar dados de pacientes, para sequenciar patógenos, tumores e por aí vai, e resolver estruturas proteicas. Então, a gente tem uma vasta e ampla gama de informações prontas para serem utilizadas. o problema é, é um conjunto muito grande de informações, como é que a gente navega nesse mar de dados e acha o que é importante para guiar a experimentação e para avançar a ciência. Então, é um grande desafio computacional e a gente precisa, então, desenvolver nossos modelos computacionais, abordagens e também ferramentas que nos permitam navegar nesses dados e, mais do que isso, ferramentas que permitam que os métodos desenvolvidos, eles sejam translated, traduzidos em cenários reais de aplicação. Só assim eles vão modificar a maneira como a gente trata pacientes, só assim eles vão ter um efeito real na vida das pessoas. Então, translation é uma palavra-chave aqui nesse sentido. Mais do que isso, o que a gente quer é poder, no final, guiar a maneira como pacientes são manejados, mas também proporcionar e suportar a revolução da medicina personalizada, considerando o nosso background de novo. e eu acho que a frase que eu queria deixar nessa palestra que é, a gente precisa tratar o paciente, não a doença. É mais do que simplesmente tratar um câncer, é o câncer desse paciente específico. e isso precisa estar em consideração no processo de desenvolvimento desses novos métodos computacionais para a interpretação de variantes. E é o final que a gente vai falar um pouquinho de pathogen evolution. Bem, a gente falou um pouquinho do como e do, desculpa, a gente falou um pouquinho do porquê, do o quê, agora a gente vai falar do como, ok? A maneira como tradicionalmente a gente vem abordando esses problemas, interpretação de variantes. e o que a gente vem feito ao longo dos anos foi tentando desenvolver métodos computacionais eficazes para representar estruturas proteicas e variações nessas estruturas proteicas e também usando, aproveitando os grandes avanços em aprendizado de máquina para gerar métodos computacionais. Então, uma das coisas bastante interessantes que nós observamos já há um longo tempo atrás é que muitos tipos de entidades biológicas, na verdade, eles podem ser naturalmente modelados por uma abstração matemática chamada grafos ou redes. Por exemplo, você pode imaginar proteínas como uma rede de interações não covalentes entre os resíduos de aminoácidos. Então, muito embora proteínas sejam polímeros que formam uma cadeia simples, elas se enovelam em uma estrutura tridimensional estável, específica, que é o estado nativo da proteína, que é necessário para executar a sua função. Então, uma maneira muito elegante e simples de representar estruturas proteicas computacionalmente seria utilizando grafos. Grafos e suas, grafos onde resíduos são representados como nós e as interações desses resíduos como as arestas desses grafos. E a partir daí o que a gente tenta entender é quais são os tipos de modelos, que tipo de abstrações nós podemos fazer para melhor representar essas estruturas. E a maneira como a gente vem feito e faz isso tradicionalmente é pela ideia de buscar uma assinatura desses grafos. O que seria uma assinatura? Quando você olha essa assinatura dessa pessoa, o que te vem em mente? O nosso cérebro vai tentar identificar padrões aqui. Isso aqui parece um A, isso parece um T, Turing? Ah, Turing. Alan Turing. Eu já sei essa assinatura de Alan Turing, pai da computação. Todo processador é uma máquina de Turing por definição. Mas como é que a gente identificou isso? Então a gente tentou identificar padrões. E é basicamente isso que a gente tenta fazer com grafos proteicos. Identificar padrões que identifiquem univocamente alterações que estão levando a uma disfunção proteica. Alterações que não estão levando a uma disfunção proteica. Então essa é a ideia. Nós vamos tentar buscar então padrões nessas redes de interações que melhor capturem, que melhor descrevam tanto o formato quanto a composição química de proteínas. E esses são extremamente importantes para a sua função. E a gente desenvolveu então, isso eu desenvolvi ao longo do meu doutorado, uma técnica que chama Cut-Off Scanning Matrix, que é um pipeline que tenta justamente modelar entidades biológicas como grafos e extrair informações que representem essas duas coisas. Forma e composição química. Então basicamente a ideia aqui, a gente vai tentar identificar padrões de distâncias entre esses pares de nós. E a forma como a gente representa isso, que é de uma forma muito simples, é através de uma distribuição acumulada dessas distâncias, por exemplo. Eu pergunto, em determinada distância, quantos átomos aromáticos estão interagindo? Depois, quantos átomos positivos e negativos estão interagindo? Isso pode, por exemplo, demonstrar interações carregadas, interação colômbica, ou quantos átomos, dois átomos aromáticos pode indicar, por exemplo, uma interação do tipo Paes-Tec e por aí vai. Então, isso vai também representar a densidade, diferentes densidades em proteínas que vão estar relacionadas aos tipos de estruturas secundárias e por aí vai. Então, isso tem se demonstrado uma maneira muito robusta de representar tanto topologia quanto composição de estruturas proteicas. Então, basicamente, a gente passa a representar esse grafo biológico como um vetor, que é basicamente uma distribuição acumulada dessas distâncias obtidas por esse grafo. A partir daí, o que a gente pode fazer, então, usar esses vetores como evidência para treinar métodos computacionais com base em aprendizado supervisionado. e a partir daí o que a gente vem feito consistentemente é tornando esses métodos simples de serem usados para qualquer tipo de usuário, sem a necessidade deles terem competência computacional. Então, a gente tenta disponibilizar tudo na web de uma forma bem amigável e fácil de utilizar. Então, o que a gente vem fazendo ao longo dos anos e adaptando e buscando novas modelagens moleculares para esses tipos de gravos. Então, nós estamos trabalhando representando proteínas, representando interfaces proteína peptíde, proteína ligantes, e pequenas moléculas. O que não muda aqui é a maneira como a gente modela. Nós estamos considerando átomos como nós, interações. Nesses casos, não covalentes ou covalentes como arestas, nós estamos representando as diferentes entidades biológicas como gráficos, extraindo informações a partir dela. Ok? Como é que a assinatura funciona de uma maneira um pouquinho mais detalhada? de onde vem a parte scanning da assinatura Karof Scanning Matrix. Karof quer dizer que nós estamos selecionando aqui um ponto de corte para gerar o grafo. Nesse caso, a gente tem uma mioglobina de baleia pelo PDB1BZR e a gente criou um grafo considerando só o carbono alfa. A gente falou que tudo que está a menos de 5 angstroms está conectado. Ok? E isso a gente gerou um grafo. O que acontece se a gente mudar essa distância para 7 ou para 9 ou para 11? Então, basicamente, essa é a parte do scanning que vai gerar a nossa distribuição acumulada. E com isso a gente tem uma representação da proteína que é basicamente um vetor. Então, para diferentes distâncias e para diferentes rótulos eu posso estar lidando só com átomos aromáticos ou só com átomos positivamente carregados positivos e negativos e por aí vai. Então, basicamente, esse é um átomo esse é um grafo rotulado. A gente está rotulando de acordo com as propriedades fisico-químicas dos resíduos e de certa forma o que a gente vem demonstrando ao longo dos anos é que esse é um tipo de propriedade de atributo que representa muito bem geometria espacial desses grafos. Isso é basicamente o cut-off-scanning matrix que é o tipo de propriedade fundamental que a gente utiliza para desenvolver os métodos. E a gente começou ok. Será que a gente consegue aplicar isso para entender efeitos de mutações em estruturas proteicas? E um dos pré-requisitos nesse sentido era a gente precisa então de uma predição que seja quantitativa certo? Eu quero quantificar quanto exatamente essa mutação está afetando essa proteína seja a sua estabilidade seja a sua interação com outros parceiros e por aí vai. Eu preciso de um método que seja escalável e eficaz. Dado a situação atual nós vamos precisar avaliar isso em um conjunto muito grande de proteínas e um conjunto muito grande de mutações. Então ela precisa ser eficaz e eficiente também. e a gente quer avaliar múltiplos aspectos pelos quais proteínas podem modificar a função proteica e a gente entende que esses são diferentes mecanismos moleculares que podem contribuir por exemplo ao surgimento de uma doença. Então mutações elas podem afetar a estrutura proteica de diferentes maneiras por exemplo afetando a estabilidade ou afetando a interação da proteína com outras moléculas. Estabilidade vai dizer em relação à habilidade da proteína de novelar. interações com outras moléculas podem estar diretamente relacionadas a por exemplo a função da proteína uma proteína que interage com o RNA por exemplo uma proteína que interage com um fármaco em particular e aí a gente tem uma medida por exemplo de resistência e por aí vai. E mais do que isso a gente quer poder utilizar essas predições como uma referência para relacionar mutações com diferentes tipos de fenótipos. Mais do que isso caracterizar mutações do ponto de vista do mecanismo. Então dizer que essa mutação ela está causando essa doença mais do que isso ela está causando essa doença a partir desse mecanismo. E foi aí que a gente desenvolveu nosso primeiro método para a interpretação de variantes chamado MCSM Mutation Cut-Off Scaning Matrix. E a ideia aqui era nós vamos representar o ambiente selvagem do resíduo como essa assinatura de gráficos e vamos representar a mudança de um aminoácido para o outro então aqui nós estamos lidando com mutações do tipo MIS-Sense a partir de um contagem de farmacófiloso. e esse foi o primeiro método desenvolvido nesse sentido usando essa abordagem. É um método que hoje ele tem mais de 400 estações ele recebe em média meio milhão de jobs por ano então ele ainda está bem ativo apesar de ter sido publicado já há seis anos atrás. E mesmo seis anos depois ainda é um dos melhores métodos para prever estabilidade. Ele foi um dos primeiros métodos para prever o efeito de mutações na afinidade proteína-proteína. Então olhando a protein-protein interfaces e até então o único método escalável para prever o efeito de mutações na interface entre proteínas e ácidos nucleicos. Esses foram os três primeiros sabores desse método então a gente conseguia prever efeitos em estabilidade afinidade proteína-proteína e afinidade proteína-ácido nucleico. Só que a gente sabia que mais sabores eram necessários muito embora a gente puder caracterizar com o mecanismo molecular de proteínas em três mecanismos a gente precisava fazer um pouquinho mais e ao longo dos anos nós temos nos dedicado a expandir essa plataforma de análise de mutações baseada nesse contexto no CSM. Então a gente hoje tem da ordem de cinco métodos que vão prever o efeito de estabilidade dinâmica a gente tem da ordem de cinco métodos também que vão prever o efeito de mutações e interações proteína-proteína proteína-ácido nucleico anticorpos e antígenos e por aí vai. E também nossos métodos são capazes hoje de prever efeito de mutações entre proteínas e pequenas moléculas que isso é fundamental para tentar entender diretamente mutações que estão levando a, por exemplo, resistência a medicamentos. E esse é parte de um trabalho de dois alunos então tem dois alunos trabalhando nesse sentido Carlos Rodrigues que é egresso do mestrado da bioinformática e o UTIM1 que vem trabalhando respectivamente em estabilidade protein-protein interactions e o UTIM que vem trabalhando em antígeno anticorpo. Hoje a nossa plataforma ela conta com mais de 20 ferramentas e bancos de dados elas recebem no total mais de 2 milhões de hits por ano de mais de 100 países. Então a gente fica muito feliz que elas vêm sendo sistematicamente utilizadas pela comunidade. eu acho que essa é a importância da bioinformática não só desenvolver um método because we can mas tornar o método público disponível reprodutível para todo mundo poder utilizar é assim que eu acho que a parte de translational para a bioinformática acontece. Mas aí vem a pergunta como é que a gente consegue então o que a gente é capaz de prever quantitativamente qual é o efeito da mutação em uma proteína considerando diferentes mecanismos moleculares o que a gente faz com isso agora? Como é que a gente relaciona isso basicamente com um fenótipo em especial? Por exemplo a gente sabe que mutações podem alterar o folding da proteína mutações podem alterar a interação entre a proteína e seus diversos parceiros a gente sabe que proteína pode interagir com outras proteínas para executar sua função ácidos nucleicos pequenas moléculas muitas delas por exemplo que são bastante interessantes que são fármacos metais íons metálicos e por aí vai mas na verdade o problema o buraco é bem mais embaixo na realidade porque a gente sabe que fenótipos eles surgem com uma conjunção de fatores em muitos casos reais na verdade uma mutação ela pode afetar a proteína mas também pode afetar a maneira como aquela proteína interage com outras então na verdade a gente tem que combinar esses efeitos para tentar entender melhor fenótipos então interpretar o variante é muito mais complexo do que simplesmente prever os seus potenciais efeitos a gente precisa combinar isso tudo de alguma forma ok esse é um desafio para o futuro mas é algo que o nosso grupo também vem trabalhando em como que a gente combina esses diferentes preditores para interpretar diferentes surgimentos diferentes fenótipos aí vem uma parte final dessa apresentação que eu gostaria de falar um pouquinho da translation dessa pesquisa para cenários de aplicações reais ok como é que a gente parte então de métodos computacionais que a gente desenvolveu para na verdade como é que eles podem ser empregados para avançar a medicina para avançar a ciência de modo geral e mudar a maneira como a gente trata pacientes a maneira como a gente desenvolve fármacos e eu gostaria de falar aqui de alguns cenários específicos alguns estudos de casos que a gente vem trabalhando ao longo dos anos o primeiro deles é em relação ao risco e predisposição ao câncer que foi um trabalho muito interessante desenvolvido enquanto eu estava em Cambridge onde a gente implementou uma nova pipeline para guiar o patient management em um hospital em Cambridge que estava relacionado a interpretar risco de câncer renal dado um conjunto de mutações para pessoas com um histórico familiar o segundo era para entender diferentes mecanismos moleculares de uma doença específica que facilitou muito ajudou muito em um teste clínico de uma doença hereditária rara chamada alcapitonúria então entendendo o efeito da mutação a gente foi capaz de entender que na verdade existe existia uma variação de resposta de pacientes dependendo da mutação que eles tinham a gente vai discutir isso brevemente e o terceiro predizendo resistência a fármacos e isso tem a ver com um kit diagnóstico rápido para identificar mutações que são resistentes em tuberculose para tentar identificar qual foi o melhor tratamento da maneira mais rápida possível para pacientes vamos começar então para o primeiro cenário brevemente primeiro caminho para a translation a primeira então cenário que eu gostaria de conversar diz respeito a uma doença hereditária chamada Von Rippen-Lindle Disease ou VHL e o que aconteceu foi o seguinte a gente tinha um grupo parceiro em Cambridge que já trabalhava com isso e a gente tinha um banco de dados muito interessante uma corte de pacientes com história de VHL e a gente queria entender se mutações específicas aumentavam ou diminuíam o risco desses pacientes de desenvolver câncer renal o que acontece então VHL está relacionado à proteína VHL que é uma proteína que é um é um tumor suppressor ela ela interage com outras proteínas com outras proteínas e longuinas e o fator de indução de hipóxia e basicamente é uma doença que em virtude de mutações nessa proteína de VHL dependendo do tipo de mutação indivíduos podem ser mais predispostos a diferentes tipos de tumores endócrinos renais e um dos principais dele é o carcinoma renal então com base nesse banco de dados esses pacientes esses dados clínicos a gente tinha com base também nas ferramentas que a gente podia usar para interpretar os efeitos das sensações a gente tentou entender será que a gente pode gerar um classificador para predizer o risco dado uma mutação se um paciente tem um risco aumentado de desenvolver câncer renal ou não que até então a maneira como esses pacientes eram triados era o seguinte você tem uma mutação seja ela qual for você tem histórico de VHL a gente precisa fazer MRIs a gente precisa fazer um monte de procedimentos com uma certa frequência em você certo? e na verdade a gente mostrou que na verdade a gente pode dividir esses pacientes em um alto risco e baixo risco isso vai influenciar a maneira como eles são triados e na verdade a gente conseguiu identificar uma acurácia muito alta aquelas mutações que estão fortemente relacionadas com CCRCC aquelas mutações que não estão relacionadas com CCRCC ou seja só porque você tem uma mutação e uma proteína não significa que você vai ter câncer mas se você tem um certo tipo de mutação isso pode aumentar o seu risco e na verdade foi criada então uma base de dados para o hospital e isso foi utilizado e empregado no Edinburgh Hospital como estratégia de triagem de pacientes e isso acabou gerando dois aspectos importantes foram dois outcomes um deles é que houve uma economia de recursos porque a maioria dos testes realizados eram caros e então corria muito risco de overdiagnosis então houve uma economia de recursos para o sistema de saúde público britânico mas também pacientes cujo risco era aumentado em muitos casos câncer renal foi identificado mais cedo então basicamente isso afetou a maneira como a gente trata pacientes isso é algo simples isso é basicamente uma doença uma proteína um projeto de um ano e o custo a redução de custo aqui estimada é da ordem de 5 a 10 milhões de litros então isso é basicamente uma doença monogênica que são estimadas mais de 10 mil então tem muita coisa ainda a se fazer se você tem interesse entre em contato comigo a gente pode discutir ok o segundo caminho para translational ou melhor o segundo estudo de caso que eu gostaria de falar da importância da interpretação de variantes para guiar pacientes tem a ver com uma doença metabólica na verdade Alcapitonuri ou AKU também tem outros nomes Alcronose Blackbone Disease e por aí vai foi a primeira doença metabólica descrita em 1902 ela está relacionada com um problema em uma enzima específica chamada HGD homogenizato de oxigenês e o que acontece em virtude de mutações nessa enzima se essa enzima para de funcionar há uma acumulação do seu substrato ou ácido homogentício em tecido conjuntivo inclusive em tele em juntas em válvula cardíaca então o prognóstico não é muito bom é uma doença extremamente rara ela acontece em uma a cada 250 mil pessoas então não tem cura não tem um prognóstico e não tem medicamento e todo o tratamento é paliativo acontece nessa nessa proteína cuja estrutura é bem resolvida é uma proteína muito bonita que forma um trímero um dímero de trímeros é um hexâmero que encaixa mais ou menos assim e a gente queria entender se mutações específicas estavam ligadas a diferentes respostas de pacientes então como eu disse não existe uma cura específica para essa doença todo o tratamento é paliativo o que aconteceu aqui foi algo bem interessante uma organização não governamental eu tenho contato com a gente falando olha a gente roda o mundo tentando buscar pesquisadores para trabalhar nessa doença porque ela é muito rara então não há um drive da Big Pharma para fazer nada a respeito e isso foi muito ligado a um pesquisador específico chamado Nick Suhu cujo que era heterozigoto para essa doença a mulher dele também era heterozigota e os dois filhos homozigotos então os dois filhos desenvolveram a AKU e ele falou não preciso fazer alguma coisa ele bateu a porta em vários laboratórios no mundo tentando agrariar fundos para rodar clinical trials e juntando pesquisadores mesmo para poder trabalhar nessa doença o que é algo bastante interessante naquele momento estava rodando um clinical trial na Inglaterra chamada Sonia 2 clinical trial para a AKU que era muito ligado a essa AKU Society e basicamente o que a gente pôde observar eles perguntaram olha só com essas mutações desses pacientes essa é a resposta que a gente observou nesse clinical trial desse fármaco específico o que a gente conseguiu fazer na verdade foi usando as nossas ferramentas tentar interpretar a gente consegue classificar o efeito dessas mutações de alguma maneira que a gente achou três grupos bem distintos mutações afetando o sítio ativo dessa proteína mutações afetando a estabilidade mutações afetando a interface proteína-proteína lembrando é um exame ele precisa formar esse complexo quaternário para executar sua função e mais interessante ainda era que a resposta de pacientes ao fármacos variava de acordo com o tipo de efeito de mutação então é o mesmo fenótipo é a mesma doença do ponto de vista macro mas quando você olha em nível molecular são três doenças distintas que talvez demandem tratamentos distintos isso foi muito interessante porque via de regra o teste clínico não funcionou muito bem entretanto funcionou muito bem para pessoas que tinham mutações mutações do tipo active site e protein folk ok e isso demonstra que a gente precisa entender o mecanismo molecular de doenças para desenvolver tratamento adequado e aí que está a gente pode fazer isso com bioinformática ok mais do que isso a gente foi e validou esses experimentos mais do que simplesmente prever olha isso que está acontecendo a gente foi e fez validação experimental na verdade essa análise computacional guiou essa experimentação e proporcionou que a gente fizesse uma estratificação dos pacientes nesse clinical trial e confirmar que na verdade o fármaco funcionava muito muito bem para um tipo de pessoa uma pessoa que carregava um tipo específico de proteína e o FDA vem aprovando fármacos que são genomic mutation específica ao longo dos anos também que é algo bastante interessante então basicamente o que a gente precisa fazer é usar variant interpretation como um meio de entender mecanismo molecular de doenças e isso então ao longo dos anos a gente vem desenvolvendo muito trabalho no sentido de entender melhor câncer e câncer é algo é um tipo de doença muito heterogêneo são vários tipos de cânceres e eles vão ter um background molecular e genético diferente a gente vem trabalhando basicamente com câncer renal e câncer neuroendocrino ao longo dos anos mas também com outras desordens genéticas como a RQ mas também há outras ao longo dos anos com colaboradores no Brasil e na Inglaterra e o terceiro e último estudo de caso que eu gostaria de falar e passo para translation tem a ver com resistência a tuberculose então a gente sabe que tuberculose é uma doença que aflige um grande número de pessoas é uma doença que mata ainda um milhão e meio de pessoas por ano e a gente sabe que um dos grandes desafios em tratar tuberculose tem a ver com resistência muito porque o diagnóstico demora muito e tuberculose não cresce muito rápido então é muito difícil caracterizar se uma dada cepa é resistente ou não pode demorar meses e o tratamento já é muito demorado então o tratamento de fármacos de primeira linha de antibiótico primeira linha para tuberculose pode demorar seis meses se você tem uma drug-resisted strain isso pode mudar para um ano um ano e meio e a gente sabe que os efeitos colaterais são muito sérios então a gente precisa desenvolver outros mecanismos mais eficazes e mais rápidos para identificar qual que é a melhor abordagem qual que é o melhor medicamento para cada tipo de pessoa ok então preemptively identifying resistance ou seja a gente consegue prever se um determinado se uma determinada cepa vai ser resistente ou não a gente consegue fazer isso interpretando variantes e esse é basicamente o trabalho da aluna Steph Portelli aqui na Austrália que publicou alguns artigos recentemente nessa área então basicamente o que a gente tenta entender tanto com projetos no Brasil quanto aqui será que a gente consegue então desenvolver mecanismos computacionais para facilitar a avaliação dessas mutações porque sequenciamento de samples de amostras de tuberculose é algo relativamente simples de ser feito e isso vai proporcionar um diagnóstico muito mais rápido e uma identificação de um tratamento muito mais eficaz para cada paciente então esses foram basicamente os três cenários que eu gostaria de abordar hoje eu falei um pouquinho do que porque do como esses três cenários e eu gostaria de terminar falando do que vem em frente eu acho que um dos principais desafios para a bioinformática é atravessar a barreira de algo teórico para algo prático e literalmente aplicável na clínica a gente precisa chegar na clínica e a gente precisa fazer isso de forma segura e eficaz como eu disse o caso da Ocapitanura e o caso do VHL nós estamos tratando de uma doença monogênica em 10 mil ou mais e tem muita coisa ainda para ser feita então a gente precisa focar focar nisso e tentar utilizar a bioinformática computacional bioinformática e a computação em nosso benefício como eu disse o VHL é apenas um câncer tem vários outros e tentar integrar um pouquinho melhor a interpretação de variantes como parte do processo de desenvolvimento de fármacos para tentar gerar drogas que funcionem para diferentes populações e que sejam menos suscetíveis à resistência a partir do momento que a gente consegue identificar essa mutação que está relacionada com resistência a gente consegue então prever e evitar regiões de proteínas que são mais suscetíveis e como eu disse também fazer essa transição para a clínica de forma simples a literatura a literatura a literatura está booming de métodos computacionais para auxiliar auxiliar diagnóstico cada vez mais rápido e mais fácil sequenciar suas variantes isso é um risco muito grande e a gente precisa parar um pouquinho e pensar qual a maneira mais segura de fazer o deploy dessas ferramentas de forma a evitar overdiagnosis e esse é um problema sério quando a gente passa a ter um diagnóstico que é simples rápido e barato e a gente aplica para populações que são mais saudáveis muitos desses métodos foram treinados em populações que não eram tão saudáveis e eles vão overestimate eles vão superestimar muitos dos casos e isso pode causar over-treatment que é algo que não só gera um custo desnecessário como pode ser harmful para o paciente também então a gente precisa de maneiras seguras para fazer essa translation para a clínica e só para terminar algo bem timely e interessante a gente pode usar interpretação de variantes para se preparar para a próxima pandemia e para reagir para a pandemia atual então a gente sabe que o coronavírus ele gerou um rush global para tentar entender o mecanismo biológico da infecção e como diferentes tipos de sintomas estavam sendo apresentados e por aí vai isso claro influencia no desenvolvimento de vacinas e medicamentos efetivos e mais do que isso a gente pode tentar então entender variantes que estão circulando em diferentes regiões e tentar entender se variantes dessas populações estão relacionadas com por exemplo diferentes níveis de infectividade diferentes tipos de outcomes sintomas mais severos e por aí vai e a pergunta aqui é como é que a gente usa então interpretação de variantes para entender as implicações do SARS-CoV-2 e isso pode então nos ajudar a melhor entender a relação genótico e fenótico do coronavírus no sentido de entender infection progression and severity drug development e por aí vai e o que a gente fez o que o nosso grupo fez foi tentar coletar esses dados da literatura e dados disponíveis de mutações genéticas usando a nossa plataforma de interpretação de variantes para tentar ajudar nesse esforço mundial desenvolvimento de fármacos desenvolvimento de vacinas e o que a gente fez foi gerar uma nova e comprehensive plataforma chamada COVID-3D que é dedicada para o estudo de variantes funcionais em SARS-CoV-2 e suas populações então basicamente envolveu a coleta de genomas ela envolveu também o mapeamento de mutações e modelagem de estrutura e a gente pôde então prever os efeitos identificar epítopos e isso tudo numa interface fácil de utilizar e simples para o usuário que a gente espera que facilite então o desenvolvimento dessa área e ele conta hoje com mais de 100 mil genomas coletados bem como todo downstream analysis de interpretação de mutações populações variantes em diferentes populações mundiais e a sua drogability e isso vai permitir ao longo do tempo acompanhar mutações que estão acontecendo em diferentes países e por aí vai então é um tipo de plataforma para avaliar e monitorar como o vírus está evoluindo e isso pode efetivamente influenciar na eficácia dos tratamentos que estão sendo desenvolvidos e um artigo que foi publicado recentemente por nós na Nature Genetics ok basicamente em termos de preparação para as próximas pandêmicas então a gente vai exportar essa plataforma para outros tipos de vírus como a influenza por exemplo que a gente sabe que é sazonal e isso a gente espera que vai levar para levar a um melhor desenvolvimento de fármacos e fármacos são menos suscetíveis à resistência e influência entre outros e a gente espera desenvolver isso para bactérias também inclusive a microbactéria e a tuberculose é isso eu queria agradecer alguns colaboradores e alunos que estão desenvolvendo esse projeto e mais uma vez agradecer a sua paciência sua atenção e eu estou disponível para conversar se você tem interesse na área meu e-mail é douglas.pires at unimail.edu.au fique à vontade para entrar em contato meu twitter é drdouglaspires e seria um prazer conversar mais mais uma vez muito obrigado pelo convite e até a próxima espero tê-los convencido da importância dessa área e da importância da bioinformática na interpretação dos genólogos obrigado até mais então obrigado Douglas como a gente não vai poder fazer as perguntas para ele diretamente a gente vai guardar essas perguntas mandar por e-mail e a gente tem um tempinho então aqui a gente tem uma palestra extra para vocês antes não esqueçam de fazer a doação para o código X essa palestra justamente feita por uma pessoa que ela é compositora ela é cantora ela é professor da FMG é multitarefa então com vocês o professor Miguel Ortega mais conhecido como Miguelito Olá 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 Tudo bem Como é que está meu microfone aqui outro dia estava baixo está bom? Está ok Parabéns para vocês é sempre legal esse evento que vocês fazem em curso de verão nesse formato está genial eu estava por aqui assistindo hoje no YouTube e aí pediram para eu cantar uma música aqui é verdade? uma palinha aí né Miguel? Ah vou dar uma palinha aqui então me conta uma coisa vocês estão vendo essa moça sorrindo aí tá bom só para saber então vocês estão vendo minha tela principal eu não consegui pegar um slide que está com uma letra em inglês então em português então eu vou tentar cantar sem olhar em português para vocês acompanharem e eu vou pôr slide em inglês então vamos lá quanta coisa linda em um ser vivo quem me fala tudo sobre isso ah se eu soubesse quando veio ah se originar o teu sorriso pois tem um jeito eu quero estudar se eu souber os genes do teu corpo que os outros bichos também tem sei qual é o mais novo e o mais antigo ah eu vou te conhecer como ninguém é um jeito que de te admirar pois eu vivo me informata se preciso for viro me informata por amor eu viro me informata se preciso for viro me informata meu amor ah eu viro me informata se preciso for eu viro me informata por amor eu viro me informata se preciso for Viro quem foi, mata meu amor Esqueci de passar o slide, seria essa aqui a segunda parte Muito bem, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho Aproveitar esses momentos para mostrar aqui Como teria sido a origem da resposta ao interferon Do lado direito vai aparecer o que a gente chama de clado de origem Dos interferons aqui, droga, não é aqui não E aí eu acho que tem que começar a animação aqui A gente apareceu nesse planeta como células E aí tinha só esses genes aí Depois a gente virou eucarioto, nós, né? Nós aqui E aí apareceu esses genes aí Aí depois a gente virou pistoconta Que é o nosso ancestral com os fungos Nós estamos aí nessa época daí Aí a gente virou animal, deixa os fungos de lado Animais, animais verdadeiros Vocês estão reparando, está formando citoplasma Mas nada dos interferons lá em cima Simetria bilateral, nosso ancestral com drosófila Nessa época Que está chegando mais perto Invertebrados, os cordados, né? E tal, beleza E está evoluindo assim a via Estão aparecendo os genes, né? Nosso ancestral com tubarão E atenção, nosso ancestral com os peixes Já aparece o interferon, uma cadeia As moléculas que conectam até o núcleo Nos tetrápodas Nosso ancestral com tetrápoda Aparece tudo isso Nosso ancestral com galinhas Aparece quase todos os interferons Segura aí que nós estamos nos mamíferos agora E agora Placentários, verdadeiros placentários Vai aparecer o último interferon Lá embaixo, lá embaixo Tem um cara roxinho que vai aparecer Só acho que nos Primatas, né? Então é isso Se a gente souber os genes do seu corpo Que os outros bichos também têm A gente vai saber qual é o mais novo Qual é o mais antigo, né? E isso dá uma brincadeira legal Uma outra que a gente está estudando agora É a menstruação A gente, no laboratório, consegue criar vias Então não tem uma via para menstruação Pode procurar Mas a gente criou uma via De como que funciona A quebra do endométrio Nas células de estroma E tal, não sei o que lá Muitos são verdinhos Que é nossos ancestrais com peixes Peixes pulmonados lá O sarcopterígio Aí tem um cara ali Que é umas metaloproteases E tal, importantes Para clivar o endométrio Que a gente reconheceu Como um gene que só existe Nos catarrine O que é muito louco Porque se sabe que Menstruação Tem um homem Um pouco em chimpanzé Orangotango E gorila E não se sabe direito Se esses macaquinhos Do velho mundo tem A gente encontrou esse gene Aparecendo nesse momento Então ou Ou esses macaquinhos já tem Ou é um sinal De que mais para frente Um pouquinho iria ter Beleza Então assim Só que eu entrei aqui Para mostrar a música E por acaso É um simpósio de proteínas Então Quando a gente faz Cilogênia de proteínas Uma vez eu vi O pessoal fazendo Lá no laboratório E as proteínas Do morcego Elas estavam caindo Perto das proteínas De roedores Até ela achou Ele meio com uma cara De roedor assim Mas não é Mas então A gente se perguntou Por que a gente tem Que representar A filogenia Como uma árvore Porque aí o morcego Uma hora está perto Do porco Uma hora ele está perto Do camundongo E são lugares diferentes A filogenia Então a gente resolveu Fazer um grafo Então quero só apresentar Aqui a nossa Próxima fronteira O Tetsu Sakamoto Que está no FRN agora Produziu esse External List Divergent Orthologue List Divergent Orthologue Não é nenhum termo nosso Tem na base Dados Panther O ortólogo De um outro grupo Por exemplo De uma outra classe Ordem mais próximo Da gente Então Já que a gente está No workshop Primeiro workshop Online De bioinformática Vamos inspecionar Outros meetings Aqui a gente tem Uma figura Do Systems Gorillas Meeting Onde esse aqui Está falando assim Quais genomas A gente deveria Sequenciar Primeiro debate Que eles tiveram lá Esse cara falou Humanos Porque a maior parte Dos nossos genes São similares Aos deles E olha que legal Se você pegar Um gorila 53.9% Do genoma Das proteínas Deles Simpósito De proteínas Você vai achar Que o O grupo mais próximo Para você estudar É o PAN Que é um chimpanzé Porém 64.2% Das proteínas Totais Do gorila Você vai achar Que a do homem A mais próxima Que você deveria estudar Comparar Fazer aqueles experimentos Que mostraram aqui hoje E tal Por que que dá Mais do que 100% Porque quando dá empate A gente coloca Nos dois lados Vamos agora Ao Betbiology Meeting Outro meeting Aqui Inspecionar Esse cara Que fala assim A maioria dos meus genes São próximos dos seus Olha que coisa linda Foi meio bacana Esse papo aí Aí esse cara Fala assim Eu sinto muito A maioria dos meus Na verdade É mais próxima Dos cavalos Olha só Que coisa louca Que a gente viu Então é claro Que deve ter Uma explicação Tá aí Então se você for estudar O miotes Vai naquele outro Morceguinho lá Que é o pteropos Porque 60% Dos genes do miotes Você deveria Comparar com o pteropos Todavia Se for estudar Aquele cara Da direita O pteropos Você deveria ir Lá no cavalo Porque 43,6% Dos genes dele O melhor que você tem Para estudar Em cavalo Já está acabando Viu gente Esse aqui E fala o seguinte Ouvi dizer Que a maioria Dos seus genes São próximos Dos meus Beleza Aí esse cara Fala assim É claro Mas eu sou Mais bonito É isso daí Se você for estudar Um turciopes Que é o nosso amigo Golfinho Quer dizer Se você for Estudar um SUS Escrofa Que é o nosso amigo Porco 73,3% Dos genes dele Você deveria estudar No golfinho Eu não tenho nada Com isso Os resultados Estão mostrando Isso daí E para terminar Então A gente tem Essa figurinha aqui Desse moço Olhando para os camundongos Ele falou assim Logo, logo Vocês vão embora Porque A ordem Ordem Que tem Os genes Mais próximos De humanos É É dos cavalos E aí Eles não se desanimaram Não Eu sei cozinhar Então Beleza Aqui está mostrando Que os primatas 44% Dos genes Dos primatas Se você for Buscar Uma outra ordem Você não deve Buscar a ordem Rodente Dos camundongos Você deve Buscar a ordem Dos perissodactyl Que é a ordem Dos cavalos Isso aí Foi feito Por uma galera Do laboratório De biodato Se vocês precisarem Achar gente É só colocar Biodados No Google Que vocês acham Essas ferramentas E tal E Beleza Acho que era Era isso que eu tinha Para falar Para vocês hoje Obrigado Show Miguel Obrigado Obrigado Por ter aceitado O convite Foi legal E parabéns Pelo evento Parabéns A galera toda Que está assistindo E assim Um salve Para vocês Obrigado Isso aí Valeu Então gente Obrigado Vai ter mais uma palestra Não é para vocês Irem embora Não Obrigado Por vocês Terem acreditado Na gente Vocês que estão inscritos Vocês que ainda estão assistindo Sem vocês A gente não conseguia Fazer esse evento Maravilhoso Obrigado A equipe Que está fazendo A tradução Para Libras Obrigado A organização Toda a equipe Da organização Fantástica E vamos lá Para a próxima Que já está Em cima da hora Dezoito horas Quanta coisa linda Em um ser vivo Quem me fala Tudo sobre isso Ah se eu soubesse Ah se eu soubesse Quando veio Ah se originar O teu sorriso Mas tem um jeito Eu quero estudar Se eu soubesse Os genes do teu corpo Que os outros bichos Também tem Sei qual é o mais novo E o mais antigo Vou te conhecer Como ninguém Um jeito que quitte te admirar Eu viro Informata Se preciso for Viro Informata Por amor Eu viro Informata Se preciso for Viro Informata Meu amor Eu viro Eu viro